Oi rapaziada, meu Deus é o Bato Quineira, estamos aqui com mais um vídeo usando o canal E dessa vez estamos aqui pra passar uma dica brabíssima, nível Master Blaster de brabíssima pra vocês Que é o que rapaziada? Bom, estamos aqui no Pirate Swap, rapaziada, é isso mesmo mano E como vocês viram no título também desse vídeo Hoje vamos mostrar pra vocês qual que é a melhor forma de tá fazendo trocas, compras, inclusive vendas Dá pra fazer vendas também de skins de CS2, rapaziada Em pleno 2024, a gente já viu de monte, de monte de coisa Na época do CSGO, agora no CS2, teve algumas atualizações de bagulho que envolvia marketing de skin e tal E agora, mano, eu posso estar sanando essa dúvida que muita gente já me perguntou E eu tenho certeza que você aí do lado que já me perguntou, tá lembrando agora que você já me perguntou isso Muita gente, juro pra vocês rapaziada, já me perguntou Inclusive no último evento de carro que eu tive, já me perguntaram, duas pessoas me perguntaram isso Jabuti, onde que você vende suas skins ou compra ou troca suas skins Mano, olha que maravilha, eu vou poder responder três perguntas em uma vez só Então rapaziada, vamos lá então aqui pro Pirate Swap Aqui é a página inicial assim que entra no site Primeiro link da descrição vai tá aí Entre pelo meu link que vocês já vão ganhar também o bônus de 35% Porque eu já vou falar sobre ele, que é uma puta de uma vantagem da hora Que vocês podem estar tirando aqui no Pirate Swap Então sem mais delongas, vamos rodar a vinheta original do canal E bora lá acessar aqui o site pra vocês verem Bom rapaziada, logo aqui então na primeira página A gente já tem aqui um brief bem curto aqui de como que funciona o site E é super simples e eu vou mostrar pra vocês Porque é bom alguém explicar e a gente tá aqui pra isso A gente vai mostrar o quão fácil é usar o Pirate Swap E eu gostei muito do layout deles porque é do jeito que o pai gosta É simples, fácil, rápido, puf, 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 quando viu já fez, quando viu ninguém viu E assim que funciona Vamos logar aqui ó no botãozinho ali da Steam Vem aqui já inicia minha sessão, simples assim Já tá logado com a nossa conta, já tá, carregou minha fotinho Já carregou inclusive minha balance no site aqui E como que eu faço Jabuti? Pra tá depositando pra poder comprar a minha Inge CS Vamos então pela primeira parte aqui que é exatamente isso Como depositar e retirar Olha que maravilha, é muito simples Por aqui ó, pelo balance aqui Ou por aqui ó, no botãozinho verde aqui em cima Vocês podem tá clicando aqui no maisinho E aqui rapaziada ó, já tá o do pai né velho Já tá o do pai O cupom Jabuti dá 35% de bônus ao depositar aqui no Pirate Swap Rapaziada, é muito simples ó Cupom aqui ó, puf, Jabuti ó Apply, já fica no protocolo meu, já tá usando aqui ó Maravilha, legal E mano, 35% de bônus rapaziada Numa compra grande meus amigos Só tem uma conta, uma compra pequena Mas mano, ó, vamos fazer aqui Por exemplo, ó mano 300 dólares, puf, mano Já é 105 dólares a mais Que pode virar aquela luvinha que você queria pra combinar com aquela faca E por aí vai a imaginação e o céu é o limite Meu Deus do céu O bagulho é louco Lembrando que eles aceitam aqui todas as formas de pagamento, né Todas aqui essas criptomoedas Aceitam gift card, paypal Temos aqui ó, transferência bancária Até aqui logo que Santander Cartão de crédito aqui também Visa em Mastercard E enfim Maravilha, maravilha, maravilha Se vocês usam aí Cripto, maravilha Se vocês usam aí ó Transferência bancária Maravilha Atende um monte de gente Super legal Super prático E super simples Lembrando também Que temos aqui um suporte 24 horas Então mano Qualquer dúvida que tiver Dá pra puxar aqui direto no chat com eles aqui E já conversar Vocês podem também rapaziada Agora pra trocar itens Super simples O layout também Olha que maravilha Aqui na esquerda Fica nossos itens Aqui na direita Fica os itens Do parede swap Que inclusive Olha só essa Mano Olha só essa Primeira lista de itens Cara Meu Deus do céu Rapaziada Vocês estão entendendo Mano Olha só como o bagulho É municiado Rapaziada Temos aqui Diversas luvas Diversas skins E mano Tudo aqui disponível Mano Você quer comprar Uma Pandora Box Tem Você quer comprar Uma M9 Lore Está de track Tem Mano Tem tudo Rapaziada Tem tudo Mano Meu Deus do céu Aí virou Pra trocar as skins direto Super simples Selecionou as skins Por exemplo Vou colocar aqui As minhas Aqui a gente já atingiu Todo o bônus possível Aqui rapaziada E aqui ele já dá Também aqui Já pelo price list Do máximo Pro mínimo As skins Que a gente pode Estar retirando Tudo hein rapaziada Olha só que maravilha Que legal Lembrando também Que a gente pode Estar vendo As skins Com o trade lock Galera Olha só Essa aqui Ela está com um dia Só de trade lock Como vocês podem ver E mano Super super bacana Isso aqui Muito simples Muito simples De layout De mexer Quero só ver Com o start track Puff Está aqui Já está na mão Só quero ver E tem com adesivo Puff Está aqui na mão Dormiu pai É assim que funciona Vamos colocar aqui Zero dia De trade lock Vamos tirar Os nossos itens Porque a gente está aqui Com 300 dólares De balance E a jabuti Mano Então tá bom Você já ensinou Como que faz Para trocar Com os nossos itens Dá para depositar Também para tirar item E como é que faz Para vender Não tem problema Também Estante sell Puff Sai da aba De trade skin Sai aqui Entra na aba De stand sell E olha só Que maravilha Dá para vender Aqui as skins Também Vou botar aqui Por exemplo Minhas três skins Só para dar de exemplo Porque eu não vou vender Minhas skins Eu não vendo Por nada Rapaziada Inclusive A gente vai fazer Um negócio aqui A gente vai Daqui a pouco Pegar uma skin Aqui no No pilot swap Para combinar Com esses três itens Que estão selecionados Que são minha coleção Que eu amo Rapaziada Meu Deus do céu Vamos que vamos Mesma coisa Aqui rapaziada Dá para retirar Dá para retirar aqui Por exemplo Eu quero vender Esses três itens Mano Acabou O jabutinho De 100 dólares Para alguma coisa Puff Está aqui na mão Rapaziada Dá para também Colocar nossa wallet Né rapaziada Aí o Withdrawal Seria em cripto Dá para dar Withdrawal aqui Em Binance Coin Dá para dar em USDT Em Tron Dogecoin Litecoin Eu recomendo Bastante A Litecoin Porque A Litecoin Ela O Fizz Dela Se tem É ultra mínimo Vocês podem ver Que aqui Já está aqui No payment Method Fizz Está zero Esquece Vai receber O valor Cheião Aqui Que ele Já Receber Já E pronto Mano É sem conversa É maravilhoso Mano Olha que delícia É só colocar Minha wallet Aqui Puff Coloca Minha wallet Eu ia clicar Aqui em Get your cash Now E já ia Receber Maravilhosamente Muito fácil Hoje em dia Quem não tem Aí Contem Mano Pesquise Os melhores Lugares Aí Vocês podem Estar Pesquisando Aqui Tem Binance Coin Mano Criou Uma Conta Na Binance Que é Maravilhoso Dá Até Para Receber Aqui Nessa Binance Coin Mas Recebe Litecoin Vocês Podem Ver Olha Litecoin Maravilhoso Olha Que delícia Isso Aí É Gosto Particular Mano Por Exemplo Eu Estou Guardando Bitcoin Já Quero Já Receber Bitcoin Aí Tem Fizinho Mas Mano Eu Sempre Indico Até Para Meus Amigos Particular Que Tem Que Ser Litecoin Litecoin É O Que Ah Rapaziada Que Delícia Vamos Lá Então Rapaziada O Que Que Vai Fazer Hoje Mano A A Gente Já Vai Usar Aqui Do Layout Para Rapaziada Até Continha Super Simples Endereço De E-mail Aqui Mano Vocês Vão Colocar Currense De Você Está No Dólar Porque Dólar É O Dólar Né Pai Tá Ligado Língua De Dá Para Pôr Aqui Em Português Porém Eu Deixo Inglês Aqui Também Temos Aqui Uma Tabelinha Que Explica Como Que Funciona Os Bônus Aqui Das Trades Né Rapaziada Como Vocês Podem Ver Temos Aqui Os Níveis O Mínimo E Os Bônus Rapaziada Isso Mesmo Temos Aqui Informação Da Segunda Trade Da Terceira Trade Como Vocês Podem Ver Nas Primeiras Três Transições Vocês Vão Estar Recebendo Essa Extra Balance Velho Pela Trade Então Mano Olha Só Tem Coisa Boa Mano É Os 35% De Bônus Lá Coupão Jabuti Tem Então Vamos Lá Rapaziada Vamos Fazer Agora O Que A Gente Nos Interessa Mano Vamos Pegar E Vamos Ver O Que Temos Aqui De Até 300 Dólares Mano A 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 Maravilha Mano Vamos Colocar O Que Gosta Mano Colocar Aqui Baioneta Vamos Botar Flip Será Que Deixa Boi De Toca De Deixar Lá Butterfly Não Vai Aparecer Nenhuma Estileto É Legal Estileto É Maravilhoso Deixa Eu Acho Que Uma Para Cordinha Uma Classique Só De Quebra E Vamos Dar Uma Olhadinha O Que Aparece Aqui Poderia Jogar De Flip Né Mano Uma Damascus Steel Aqui Essa Aqui Tá Como No Jeito Né Velho Field Tested Damascus Steel Não Tem Problema Ser Field Tested Mas Vamos Dar Uma Olhada Olha Só Essas Aqui Tão Como No Jeito Porque Olha Só Que Maravilha Ia combinar Com os Kit Ia combinar Com os Kit Rapaziada Não Tem Como E Ó Essa Aqui Tá Com Float Melhor Do Que Essa Aqui E Tá No Mesmo Preço Então Mano Eu Vou Fazer O Seguinte Mano Eu Já Vou Pegar E Já Vou Gastar Aqui Ó A Minha Balance Mano Vamos Catar Essa Crimson Web Mano Tá Bonitinha Tá No Jeito A Gente Achou Olha Como Foi Simples Mano Já Selecionou O que As Teste Puff Já Vão Aceitar Troca E Foi Simples Fácil E Rápido Mano Já Tá Aqui Ó Olha Isso Que Maravilha E O Exchange Sinal Completed Mano Acabou Mano É Simples Assim Já Foi Mano Já Atualizou Aqui A Nossa Balance Já Tá Tudo Certo E Maravilha Velho Aqui Tem Um Sistema De Reward Velho Sensacional Vocês Podem Ver Mano Que Já Tá Tudo Completado Aqui Do Pai Tá Tudo Completado Aqui As Quatro Rewards Que A Que A Poderia Fazer As Quatro Missão Né Velho Aqui Ó Ó A Primeira Que A Eu Já Ganho Aqui Ó Um Centavinho Então Mano Vocês Já Vem Correndo Aqui Ó Vem Ativements E Faz Isso Aqui Baby Steps Mano Fiz A minha Primeira Exchange Clean Puff Já Ganhei Também Maravilha E Aqui Já Coloquei Meu e-mail Também Puff Maravilha Rapaziada Maravilha Aqui Na Ilha Das Skins Rapaziada A Gente Também Já Fez Aqui O Que A A A Já Colocou Aqui Já Fez Um Top Up De 5 Dólares Pelo Menos E A Gente Também Já Conseguiu Fazer Uma Troca De Pelo Menos 15 Dólar Mano Já Vamos Ganhar 0.15 Puff Mano Olha Só O que Tá Concedo Maravilha Aqui Eu Ainda Não Completei Nada Mas A 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 Correta Ó Essa Aqui Já Ganha 50 Centavos Tá Vendo E Todo Mundo Pode Vir Rapaziada Aqui Ó Só De Tem Conversando Com Vocês Já Consegui 18 Centavos Só Conversando Aqui Com Clashfield Piston Mac Industries Vai Vendo Se Não É Cê É Louco Rapaziada E Aqui Fica As Tasks Pra Poder Tá Participando Rapaziada Olha Só Rapaziada A Pode Tá Fazendo Isso Aí Faça O Us Do Palet Swap Participe Dos Sorteios Participe Também Dos Ativements Que É Só Sucesso E Só A Alegria Vamos Lá Agora No CS Pra Tá Vendo Como Que Tá Aquela Faquinha Que Inclusive Vou Falar Pra Você Ela Tá Com Uma Cara De Minim Mano Olha Isso Aqui Em Game Bo Rapaziada Tamo Aqui Na Brabíssima Fipe O Day E Olha Só Ela Aqui Velho Olha Que Bacana Que Ficou Esse Estileiro Aí Mano Vou Falar Pra Vocês Com Meu Kit De M4 AK E Alp Velho Vai Combinar Totalmente Vai Ficar Muito Legal Isso Aqui Nas Gameplay Quem Sabe Na Próxima Vez A Gente Não Pega Lá Também No Pare Swap Uma Luvinha Pra Tá Combinando Com Essa Faquinha Aqui Né Porque Eu Acho Que Mano Esse Kit Tem Que Ser Todo Vermelhão Não Vai Ter Jeito E Mais Tarde Amanhã Depois A Tem Que